Música Parece ser uma moto top para o dia a dia Bem bonita, ficou bem luxuosa Os detalhes dela no padrão BMW Que todo mundo que tem e pode ter já conhece Eu sou super fã da marca A moto é linda, com certeza ela parece ser muito mais do que o 310 Não esperava uma moto tão grande, tão robusta, tão bonita para uma 310 Música Música Nesse nosso comparativo, uma viagem hoje que começou em São Paulo Com trecho urbano, rodoviário depois, off-road Que a gente está voltando agora do sul de Minas Acho que a grande novidade não é só a chegada dessa moto A BMW G310 GS Mas é também que nós passamos a ter uma categoria no Brasil Que antes não existia Além da Versys, que foi lançada agora em 2017 Faz pouco tempo ainda Nós passamos a ter duas opções, né Isma? Sim Duas opções Começa a formação de uma nova categoria que não existia no Brasil Uma opção nova para quem quer subir de uma Teneresinha 250 De uma XRE Sim, como aconteceu com a categoria das Naked Com a entrada da KTM, a R3 Para fazer frente a Fraser, né? Então eu acho que é mais uma opção para o cara que gosta das motos trail Que gosta de pegar uma estrada e, enfim, ter uma moto diferenciada também Música E apesar do mesmo preço, 24 900 as duas motos com ABS Pilotando aqui, a diferença das duas é muito grande Não só porque essa é mono e aquela tem dois cilindros Aquele motorzinho que a gente já conhece Das E300, da Ninjinha Mas por uma série de outras mudanças no conjunto de rodagem Nas suspensões, né Isma? A gente percebe claramente aqui Que as duas motos se comportam de maneiras muito diferentes Sim A pegada mais forte inicial da G310 Ajuda principalmente na rodagem de cidade Onde você não tem que ficar trocando muito as marchas Já na Versys você tem que usar um pouquinho mais a embreagem Esticar um pouquinho mais as marchas E ganhar velocidade Outra característica bastante diferente entre as duas São as suspensões Na G310 a gente tem as suspensões divertidas na dianteira E o curso maior São quase 4 centímetros a mais de curso que da Versys E é mais suave Então ela absorve mais os impactos Melhorando o conforto da moto A Versys tem uma suspensão mais rígida Então isso faz com que você perceba mais todas as irregularidades do asfalto E a Kawasaki tem algumas pequenas mudanças de ajuste no motor Mas nada que tenha profundamente mudado o comportamento dele A não ser também o encurtamento de relação final Que é até maior, muito mais acentuado do que nessa moto A gente percebe claramente na estrada Quando você está ali a 100 por hora Que nem uma velocidade cruzeiro lá muito grande Essa moto já está a mais de 7 mil rotações E essa daqui está sempre mil rotações abaixo E na estrada tem algumas outras diferenças que a gente nota também Tem a questão do para-brisa Que aqui é bem óbvia e faz muita diferença Mas tem também a questão do banco Sim O encaixe da Kawasaki Ele é mais estreito aqui na parte do tanque Então você tem o encaixe das pernas melhor O Leandro que é mais alto que a gente tem quase 2 metros de altura Ele encaixa melhor aqui Na BMW como é mais largo Ele fica batendo a parte de cima do tanque Então vai com as pernas abertas lutando contra o vento na estrada Tem que ficar segurando as pernas para o vento não forçar E o banco muito rígido também aqui na Kawasaki Atrapalha bastante no conforto Atrapalha bastante no conforto Agora a minha conclusão Andei muito menos do que ele Estava na moto de apoio Como tamanho Eu sou totalmente fora do padrão Me senti mais confortável na Kawasaki De vestir aqui no tanque da BMW Minha perna passa dessa parte curva Então fico com a perna totalmente aberta Isso com o vento causa um pouco de desconforto E eu pego muito estrada Adoro bolha grande Faz uma diferença no inverno Uma chuva Isso eu gostei muito do ergonomito E dão alto Para andar em pé no off-road Agora em compensação O banco é muito mais duro É muito mais duro A relação muito mais curta É boa para tração Para garupa Mas não tanto para a estrada Então mata um pouco a qualidade do motor De dois cilindros Que você teria mais elasticidade Em compensação A BMW Eu acho que ela vem mais repintada Para quem que é um produto premium Encher os olhos E trabalhar Como vocês disseram De ter uma motocicleta A cara já tem às vezes Até uma 1200 Mas ele vai querer Essa motocicleta Para o dia a dia E tem um pneu radial Um pneu muito mais esportivo Então no uso urbano Você tem mais segurança Você tem mais diversão Com a motocicleta E o motor monocilíndrico Traz a qualidade urbana Que é a resposta Você sair do farol Você levar uma fechada Tem que acelerar Retomar Para deixar o problema para trás E o motor monocilíndrico